Já que mandaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que mandaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Aí corre do Cina Pista neste momento O cavaleiro que defende a voz bandeira do Carpe Grosso É o Wesley com o Rondão A vaquejada invade o Brasil Verde, amarelo, branco, azul, anil Pra quem na vida o destino encanta O nosso sol está em todo lugar Quanta pedreira a gente já enfrentou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo dança quando a gente canta Já que mandaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que mandaram nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que mandaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós O sucesso do meu Brasil Abraça todos os fãs de Berlim Chama A vaquejada invade o Brasil Verde, amarelo, branco, azul, anil Pra quem na vida o destino encanta O nosso sol está em todo lugar Quanta pedreira a gente já enfrentou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo dança quando a gente canta Já que mandaram nós soltar a voz Agora aguenta nós Já que mandaram nós soltar a voz Agora aguenta nós Já que mandaram nós Até que um dia Obrigado.